Você sabe tudo de Minecraft Bedrock? Tem certeza, cara? Eu acho que não, hein? Porque hoje eu vou te ensinar 7 dicas bem legais pra você fazer aqui no Minecraft Bedrock de coisas divertidas que vão mudar o seu jogo pra sempre. Tem dica, tem glitch, então bora lá, que eu tô muito animado. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Gil. Ó, se você quer aprender a jogar Minecraft Bedrock igual um pro, quer aprender a construir redstone, Ó, vem fazer parte aqui da nossa comunidade de Minecraft Bedrock maravilhosa. Nós estamos rumo a 1 milhão de inscritos até o final de 2021. Será que a gente consegue? Eu preciso de você me ajudando. Se inscreve aqui embaixo, comenta aqui também que ajuda bastante e deixa aquele like, beleza? Vamos fazer a comunidade de Minecraft Bedrock ficar unida, maravilhosa e eu preciso de você nessa missão comigo. Lembre-se, pra ter um dia nota mil, só com o vídeo do Gil, todo dia, às 9 horas aqui no canal. Vamos que vamos. Sabe quando você começa a minerar e aí você tá sem paciência e quer aproveitar de uns glitchzinho do Minecraft Bedrock? Pois é, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um barco, pode ser de qualquer madeira, beleza? E você vai vir aqui, ó, na caverna. Então a gente vai quebrar esses blocos aqui, vou até colocar uma tocha pra vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor, porque depois vocês xingam nos comentários. E o bug é o seguinte, ó. Vou colocar esse barco aqui, vou entrar nesse barco e vou, ó, mexer ele lentamente para a direita aqui, ó. Na verdade, a esquerda, ó. Quando eu começar a mexer, ó, eu vou entrar pra dentro do... Olha, tem um esparo ali, cara, do lado, do lado aqui do... Da onde eu tô, cara. E você vai entrar aqui, ó, e você vai ver atrás das paredes, cara. Olha só. Tem ali uma bancada de trabalho também. Então isso é muito bom pra você, ó, mapear a caverna que você tá. Às vezes você acha aí outras coisas aqui embaixo. E depois que você fizer isso, toma bastante cuidado que quando você sair do barco, igual o monstro ali, você vai sufocar. Então tem que ter bastante cuidado. Eu vou colocar aqui de novo. E se você quiser ir pro outro lado, você pode fazer também, ok? Então você pode ir pros dois lados aí. Ó, então você vai lentamente aqui e até ficar assim. Se você for demais, igual eu fui ali, vai ficar preto, ó. Então você tem que ir lentamente e você vai conseguir ver aqui, ó, atrás dos blocos maravilhosamente. Sabe a dinamite? Um dos blocos mais divertidos do Minecraft? Pois é, a segunda dica tem a ver com ela. Vou colocar a dinamite aqui. Maravilha, ó, aqui, ó. Tô com um arco com chama. Isso aqui provavelmente você já sabia, ó. Se eu colocar uma dinamite com arco com chama aqui e mandar uma flecha, vai acender. Olha lá, ó. Maravilhosamente. Beleza, explodiu aqui. Beleza. E eu também posso ativar uma dinamite utilizando a pederneira, né? Beleza, ó. Vamos ver aqui. Beleza, explodiu. Só que o que pouca gente sabe, que é uma dica muito legal, é que a sua espada com aspecto de fogo, ou até o livro encantado de aspecto de fogo, também ativa a TNT, ó. Vamos colocar aqui, vamos dar uma espadada, e com ali o botão direito com aspecto de fogo, eu consigo ativar a TNT. E agora, o mais legal, eu sei que pouca gente anda com livro, mas o livro pode parecer inofensivo, mas não é, cara. Porque o livro de aspecto de fogo coloca fogo, ó lá. Explode tudo. E do mesmo jeito que a espada e também o arco com chama. Sabe quando você quer fazer uma fonte infinita de água? Qual que é a primeira coisa que você pensa? Ah, eu vou simplesmente pegar um balde, colocar em cada ponto e fazer uma fonte infinita. Pois é, mas e se eu te disser que tem um jeito muito mais fácil e até mais barato de se fazer isso? Olha só. Bom, então, o jeito que eu falei, a gente quebra aqui os quatro blocos, coloca um em cada canto. Maravilha, agora eu posso pegar um balde aqui, ó, um balde vazio, que eu vou simplesmente pegar a água aqui infinitamente, porque a gente tem uma fonte infinita. Isso também funciona se a gente colocar três blocos e pegar água aqui do meio. Mas o que pouca gente te fala é que existem mais dois métodos bem interessantes para poder fazer, ó. Beleza, ó. Vim aqui para o modo survival para eu mostrar para vocês melhor e pouca gente te fala isso aqui, ó. Com um balde com peixe, se você colocar ele, você vai ter um bloco só de água. Mas ao tentar pegar o peixe, ó, você vai pegar o peixe com água e está rolando um bug e você não consegue pegar o peixe. Você pega e já solta ele, ó, automaticamente, mesmo quando eu clico uma vez. Mas o mais importante é que você fez uma fonte infinita de água, ó. Posso colocar água aqui, posso pegar mais, posso colocar mais água aqui. Então, essa é uma forma. Só que existe uma outra forma que é ainda melhor, porque, né, ninguém vai andar com balde, com peixe no inventário, apesar que você vai andar com balde se você for uma pessoa preparada, né, é com erva marinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, estou com um balde de água só e eu não tenho mais de um balde e eu quero fazer uma fonte infinita. É só colocar o balde de água aqui em cima, se eu pegar a água, ó, vai acabar, né? Agora, se eu colocar a erva marinha e crescer a erva, ó, ela vai crescer. Quando ela cresce, ela forma, quer ver, ó, olha lá, dois baldes de água. Então, ela forma uma fonte infinita. E com esses dois blocos de água, com esses dois baldes de água, você pode colocar e fazer aqui, ó, uma fonte infinita de água. Dica pra Skyblock só aqui no canal do DioQuiz, hein? Colocar blocos em cima no Minecraft Bedrock é uma chupeta. É muito bom, porque a Mojang ficou preocupada realmente com o celular, né? Porque realmente lá no Java tem que ficar assim, ó, meio que de ladinho, colocando os blocos assim na frente. No celular, isso não funciona muito bem. Por isso, a Mojang criou isso aqui, que você consegue colocar os blocos à frente sem estar, ó. Estou aqui, normal, só olhando para baixo. Quando eu vou para frente, ó, eu consigo simplesmente colocar o bloco aqui. Só que mesmo assim, em alguns momentos, isso pode ser um pouco perigoso, porque às vezes você anda mais rápido e cai. Mas tem um método com redstone, que você vai precisar de pouquíssimas redstone e que vai te dar uma tranquilidade, mas uma paz, que você nunca mais vai cair, ó. Quando você coloca o bloco aqui no chão, ó, e você faz isso aqui, você consegue colocar o bloco em cima. Ou seja, você não perde o bloco embaixo para colocar outra aqui em cima. E aí, quando você colocar redstone aqui, ó, você pode levar, tipo, meio pack de redstone para suas construções na altura, você pode simplesmente mirar assim que ele vai colocar do lado. É claro que depois da primeira vez que você coloca, fica mais fácil colocar ali do lado igual eu fiz. Mas aqui, ó, ó, fica muito fácil de você colocar blocos em cima em qualquer lado, cara. É muito fácil de fazer e é uma dica muito útil, principalmente para quem gosta de construir coisas aí, é, voando pelo mapa. Depois é só pegar a redstone de volta e, tcharam, tá pronto aí a sua construção. Ah, ficou uma beleza, né? Esse aqui que é tutorial de construção avançada, vou mudar o título desse vídeo. Bora para a próxima dica e parar de falar bobeira. Pegar a obsidiana pode ser uma coisa meio arriscada, digamos assim. A gente coloca o bloco de água aqui, farmas obsidiana, maravilha. Só que agora, quando a gente vai vir aqui e quebrar, olha só o que pode acontecer. Aqui, no caso, a gente deu sorte, mas a maioria das vezes a gente não dá sorte, vai cair, ó, a obsidiana na lava e você vai perder o bloco lá. Você não vai pular lá para pegar, vai. Não vai. Mas uma dica muito legal é o seguinte, você vai vir aqui bem na diagonal e vai colocar o balde de água e vai quebrar, ó. Você pode vir aqui e aí, qualquer lugar que tiver lava, ele automaticamente, aqui a gente deu muita sorte, vai transformar em obsidiana. Quer ver? Vou quebrar essa obsidiana aqui e vou quebrar essa aqui e olha só o que vai acontecer. Olha lá, ó. Vai virar ali, ó. Maravilha, pedra e você não vai correr o risco de morrer nem perder a obsidiana e nem nada do tipo. se você quiser você pode colocar outra água vou até fechar aqui colocar outra água aqui, ó. E quebrar a obsidiana. Pera aí. Beleza, ó. Já transformou, já peguei. Maravilha, sem correr risco. Já peguei outra aqui sem correr nenhum risco e sem perder obsidiana. E já que a gente está aqui já nessa caverna maravilhosa eu quero mostrar uma outra dica para vocês, ó. Vou pegar aqui a fornalha potente e a fornalha normal. Beleza? Vou colocar a fornalha normal aqui mas a potente para minério é ainda melhor. Uma dica muito boa quando você estiver minerando ao invés de você pegar o bloco assim, ó maciço minério de ferro e levar para casa para poder colocar no carvão tem um jeito muito mais eficiente de você transformar esse minério de ferro em minério normal. Basicamente se você utilizar a lava ao invés do carvão ou qualquer outro combustível você pode esquentar até 100 itens de uma vez sem colocar outro balde de lava. Então vou colocar a lava aqui, ó vou colocar meio pack aqui já pode retirar o balde e como você está aqui na caverna está lotado de lava mesmo não vai acabar você pode colocar aqui a fornalha potente que é muito mais rápida que também funciona muito mais rápido olha só a diferença e você tem aí até 100 ferros para esquentar sem consumir todo o seu combustível e olha ali é quase infinito tem muita lava aqui você não vai usar toda essa lava para poder esquentar o seu minério olha só a diferença já está no 4 aquele ali está indo para o 3 na verdade está indo para o 4 agora e esse aqui já está no 5 nossa é muita diferença leve uma fornalha potente e um balde vazio ou com água para poder pegar obsidian e também use lava como combustível para as suas fornalhas antes de falar da próxima dica só para falar que eu estou numa cópia do mapa no criativo eu não uso criativo na minha série survival sabe quando você vai minerar e você simplesmente esquece onde fica a sua casa está no começo do mapa e tal então você vai minerar e tal vai entra na caverna vai lá no fundo e quando você volta você sai em outro lugar você fica assim meu Deus onde é que fica minha casa esqueci de anotar as coordenadas pois é eu tenho uma dica que vai mudar a sua vida pega um item que você sempre vai levar nas suas aventuras pode ser espada pode ser também uma picareta qualquer coisa e você vai pegar as coordenadas da sua casa de 1900 e pouco e você vai encontrar aqui uma bigorna e você vai renomear esse item essa picareta no caso que eu vou fazer com as coordenadas da sua casa assim você nunca vai esquecer aonde você mora 1914 66 menos 22 então aqui ó 1914 66 menos 222 maravilha agora eu posso minerar a vontade eu posso sair correndo e longe aqui da minha casa que quando eu tiver dúvidas de onde eu moro é só pegar o meu item que as coordenadas vão estar são e salvas aqui pra mim e aí é só eu ir andando aqui ó e achar a minha casa de novo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui das dicas que eu dei pra vocês que talvez vocês não sabiam e que iam revolucionar o seu modo de jogar Minecraft fala sério né Minecraft Bedrock lógico né que é bem melhor do que Java todo mundo sabe todo mundo cansado saber que Minecraft Bedrock é bem melhor do que Java muito obrigado por ter assistido esse vídeo recomendo bastante você se inscreva aqui no canal participar dessa comunidade maravilhosa te vejo amanhã às 9 horas todo dia vídeo aqui no canal um grande abraço e fui em você você já pensou em ter esmeralda infinita pois é um tanto de esmeralda pra você poder gastar no que você quiser no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode conseguir ó muita esmeralda pra você gastar cara da forma que você quiser